Patrícia, hoje as empresas começam a usar o Facebook, o Twitter, quer dizer, as mídias sociais como uma ferramenta de negócio. Quais são os principais erros na sua avaliação que hoje essas empresas estão cometendo e que eles não deveriam estar fazendo? Bom, não ter uma resposta pronta para os usuários das principais dúvidas que surgem nas plataformas sociais, eu acredito que são um, dois principais erros, porque uma dúvida não respondida pode virar um post, pode virar um vídeo de reclamação, pode virar uma piada na internet, pode se disseminar com uma rapidez incrível. Então vejo que muitas empresas ainda não conhecem o timing da comunicação nas mídias sociais, acreditam que o usuário pode esperar dois, três dias para receber uma resposta, quando na verdade ele quer uma resposta imediata. Você percebe o seguinte, que as empresas estão replicando nas mídias sociais a estratégia que elas adotaram na internet? Porque, por exemplo, tem muita empresa que tem um e-mail, fale comigo, fale conosco e que leva horas para responder. Nas mídias sociais, por conta da agilidade, por causa da informação em tempo real, isso não pode acontecer? Exatamente, esse é um erro básico, de replicar as estratégias de canais tradicionais para mídias sociais. As plataformas sociais precisam ser pensadas e precisam de criação tática e estratégia própria para aquele canal, para aquele consumidor que está falando ali, diferente dos outros veículos, dos outros canais de comunicação. O que se deve fazer? Quem gerencia uma rede social? Como é que uma empresa usa a rede social corporativamente? Olha, quem gerencia, no geral, é o que a gente chama de analista de mídia social. Esse analista pode ser um publicitário, pode ser um jornalista, pode ser um profissional no marketing, pode ser uma pessoa dentro da própria empresa, ou pode ser uma pessoa numa agência de comunicação, que vai estudar todo o cenário da corporação e dos concorrentes e do processo de relacionamento, de decisão de compra do consumidor, para poder definir a linguagem, o tom e como se comunicar com esses usuários. Na verdade, eu queria insistir. Quais são os erros que você falou? Não responder. Existe mais, quer dizer, quais são as dicas que você dá? Por exemplo, uma pequena e média empresa, que não tem capacidade hoje de contratar uma agência de comunicação. O que ela deve fazer para usar a rede social como uma ferramenta de negócio? Primeiramente, ter um planejamento de marketing. Uma empresa hoje de pequeno e médio porte, simplesmente criar um perfil no Twitter e sair falando sem uma estratégia de comunicação por trás disso, não gera um resultado em conversão, não gera lucro, não gera nem resultado de imagem, se ela não tiver uma estratégia bem definida. Então, acredito que esse seja o principal erro. Falar, as plataformas sociais são de graça, eu crio o login, a senha, boto uma foto e saio falando. Mas, para ter uma comunicação efetiva, precisa ter um planejamento de marketing, ações de venda, ações promocionais, ações de engajamento com o consumidor. Aí, sim, começa a se ver resultados para aquele negócio. E o que é preciso ser posto nesse planejamento, na sua opinião? Bom, o que é posto em qualquer outro planejamento de comunicação, como se relacionar com os consumidores, lançar produtos, falar sobre tendências daquele mercado, responder as dúvidas dos usuários. Então, precisa-se ter estratégias e táticas para, primeiro, até angariar a base, porque você começa ali do zero, você precisa reunir as pessoas, falar em todos os canais de comunicação, olha, nós estamos aqui, fale com a gente, seja membro da nossa comunidade ou do nosso grupo. Então, existem uma série de estratégias que são divididas em um cronograma anual, para saber como a empresa vai lidar mês a mês nas plataformas sociais. Como é que você vê o Brasil e o uso das mídias sociais para negócios, em tese? Como é que você vê? Nós estamos avançando, nós não estamos avançando? Nós avançamos muito e a passos largos, já estamos com cerca de 50% da população conectada, cerca de 80 milhões de cidadãos brasileiros. Então, a gente ainda tem metade da população, quase metade da população para entrar na internet. Mas aqueles que entram, aqueles que estão, tem um uso intenso à frente dos países desenvolvidos. O brasileiro é um viciado em novas tecnologias, ele é altamente engajado com ações promocionais, com campanhas e com relacionamento de marcas. Então, as empresas têm uma oportunidade de negócio muito grande para se relacionar com seus consumidores, e para melhorar as suas estratégias, para conseguir seus objetivos nas plataformas sociais. A gente tem um mercado que está crescendo muito e tende a ser a coisa mais normal do mundo as empresas terem um Twitter, um Facebook ou um blog. Hoje, nem todas aderiram a essas novas tecnologias, mas isso tende a ser muito comum em muito pouco tempo. Mas as empresas têm medo das mídias sociais, da repercussão do que se coloca lá, do que pode acontecer. Como que elas devem lidar com isso? E aí vem a pergunta, quem cuida da mídia social? É a área de TI ou é a área de marketing? Não, é a área de marketing. A área de TI vai dar um suporte em relação a plataformas, né? Como tornar aquela plataforma mais amigável para o usuário. Mas é a área de marketing que vai definir a estratégia. E talvez sejam as agências que façam, que ativem a comunicação no dia a dia. A questão do funcionário ter o seu Twitter e seu Facebook e usar a sua rede social própria para falar da empresa. Como criar uma política? Como fazer essa divisão do que é corporativo e do que é pessoal? Bom, é uma linha bastante tênue, mas várias empresas já estão fazendo manuais para os seus funcionários. para que eles não exponham o dia a dia da corporação nas redes sociais e venham trazer malefícios para a imagem da marca. No Brasil já houve cases de até diretores que foram demitidos das empresas por não saber se comportar, por não ter um manual. Então, assim, vai não só do bom senso de cada um, mas de iniciativas das empresas também, de treinar seus funcionários, de prepará-los, de ter um guideline de como eles vão se comunicar nas redes sociais.